www.bambuinhos.com.br 1º de maio, feriado, dia do trabalhador e aqui em Bambuí teremos o início da primeira etapa da Copa Centro-Oeste de Futebol da AEB. Um dos apoiadores deste evento é o nosso amigo Firmino Júnior que vai nos falar um pouco dessa organização, como foi o trabalho de trazer este grande torneio aqui para a nossa cidade. Boa tarde Firmino. Boa tarde Fábio, boa tarde a todos os espectadores do Bambuí News. Realmente hoje é o dia do trabalhador e a gente está aqui trabalhando junto com o Edson Galinha, com o Anderson Miguel, para resgatar o esporte em Bambuí muitas vezes esquecido. Nós organizamos este torneio com vários intuitos, um deles com certeza o de resgatar o esporte na nossa cidade. Firmino, com o apoio do deputado Marcelo Aro, uma importante figura para trazer este evento aqui para a cidade. Sem dúvida, o deputado Marcelo Aro nos dá todas as condições de realização do torneio, junto também com o patrocinador que nós tivemos, com um grande apoiador que é a Federação Mineira de Futebol, na figura do seu presidente Castelar Guimarães Neto. E a gente fica muito satisfeito porque é a primeira vez que a Federação Mineira olha de fato para o futebol em Bambuí, nos ajudando, por exemplo, com a arbitragem da segunda etapa do torneio, com a fase mata-mata, que será toda de árbitros da Federação Mineira de Futebol. E aliado a isso, além dos árbitros virem trocar experiências com os nossos árbitros que farão a primeira fase, depois eles ainda vão dar um curso para os nossos árbitros aqui, para a gente caminhar em direção da profissionalização do nosso esporte. Firmino, podemos dizer que esse é o começo de uma grande etapa no esporte aqui da cidade, que já há um bom tempo estava parado, sem investimentos, sem eventos. Muita coisa boa vem por aí, né? Ah, sem dúvida. Isso aqui, na verdade, nasce de um grande sonho. Um grande sonho que é de ter uma equipe de Bambuí na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Muita gente pode achar que a gente está olhando muito à frente, que isso é muito distante. Realmente não é muito perto. Nós vamos gastar em torno de uns três anos realizando torneios, fazendo investimentos no esporte, para que a gente tenha essa estrutura de clube mesmo, para poder chegar na segunda divisão do Mineiro. Mas esse não é só nosso sonho, mas é também nossa grande meta para os próximos três anos. É de ter um, quem sabe, Bambuí Futebol Clube disputando a segunda divisão do Mineiro, junto com times de Betim, times da Capital. Times grandes, assim como é o nosso futebol, que também é grandioso, apesar de que estava esquecido. Pois é, Firmino, se ninguém começar, nunca vai chegar lá também. Alguém tem que começar, alguém tem que pagar o preço do início. E nós estamos aqui junto com vocês da Bambuí News, com todos aqueles que estão apoiando, com o mestre da cidade, que ficou sensível à causa. A todos aqueles que, de alguma forma, desde o que está na bilheteria, ao que está anotando as faltas, aos juízes, aos jogadores, a todos. Todos eles são merecedores do nosso agradecimento, por estarem aqui, tentando, juntos com a gente, resgatar o futebol na nossa cidade. Ok, muito obrigado, Firmino, e parabéns pelo empenho. Obrigado, obrigado, Fábio. Tudo que a gente puder fazer, não só pelo esporte, como pela saúde, pela educação da nossa cidade, acho que essa é uma obrigação de todo cidadão bambuiense. Bom, Firmino, com essa intenção de entrar na segunda divisão do Campeonato Mineiro, teremos aí também que ativar a liga aqui de Bambuí. Você já tem a real situação? É, como eu disse, entrar na segunda divisão do Mineiro é um projeto de médio prazo, que vai gastar aí uns três anos, e quando eu procurei a Federação Mineiro de Futebol para nos apoiar, a primeira coisa que eles perguntaram mesmo foi a situação da nossa liga. Eu procurei saber, levantei informações, a nossa liga hoje tem alguns débitos com receita federal, com algumas instâncias do governo. A última pessoa, isso até foi um fator que nos favoreceu a cuidar e tentar resgatar a nossa liga, que foi o Valdeci, do Ima, nosso amigo Valdeci, que inclusive tentou por muito tempo resgatar a liga aqui em Bambuí. Mas a situação dela hoje é caótica, do ponto de vista burocrático, contábil, financeiro. Então, boa parte também daquilo que a gente arrecadar com os torneios, que a gente for realizando, com as atividades, também vai servir para a regularização dessa liga. A Federação Mineira, na pessoa do presidente, o Castelar Guimarães Neto, como uma forma de incentivar o esporte, ele já diz que negocia com a gente as taxas que nós devemos à liga, que deve ser aí uns 10 anos de taxa, só aí já daria um valor considerável. Mas ele está disposto a sentar na mesa e negociar com a gente, uma forma que seja viável para que a gente possa pagar os valores devidos à Federação Mineira, que a liga deve à Federação Mineira. Porque realmente, sem regularizar a liga, não tem segunda divisão. Então, essa também vai ser uma das etapas que nós vamos enfrentar nesses 3, 4 anos que estão por vir aí. Seria uma oportunidade para estar regularizando e entrando aí no profissional. Ah não, com certeza. Com a abertura da Federação Mineira, de nos proporcionar a negociação, já facilitou demais. Ele vai conseguir lá, não vai isentar das taxas, mas vai dividir de forma que a gente tenha condição de ir fazendo os pagamentos. E aquelas pessoas que gostam do futebol de bambuí, que querem o futebol de bambuí, ver o futebol de bambuí crescer, com certeza elas poderão participar da liga, fazer parte da diretoria da liga. Pessoas que, de fato, amam o nosso futebol e querem dar continuidade nesse trabalho, nessa semente que nós estamos plantando aqui hoje. A gente aguarda ansioso para que todos os projetos se concluam de forma positiva. Se Deus quiser, com Deus na frente, com muita fé e com muito trabalho também, nós vamos conseguir colocar o futebol de bambuí onde ninguém mais pensou. Copa Centro-Oeste de Futebol da EB, presente aqui também, um dos apoiadores, vereador Edson, que luta pelo esporte aqui na cidade. Edson, é muito bom ver o futebol, o esporte em geral, de volta a bambuí, principalmente agora com essa Copa Regional aqui da EB. Muito feliz por estar participando também dessa iniciativa, né Edson? Boa tarde, boa tarde Fábio, boa tarde a todos aí que acompanham pela Bambuí News. É um prazer imenso a gente estar apoiando essa Copa. É uma forma aí da gente estar resgatando o esporte na nossa cidade, estar valorizando os atletas, a quem realmente gosta do esporte, a quem ajuda. Então é um prazer imenso estar apoiando essa Copa. Bom, eu já conversei com o Firmino e os planos, digamos assim, são ambiciosos, mas, claro, no bom sentido, né? Sempre melhorar a cada dia. Bom, o que eu sempre falo é que a gente tem que ir passo a passo, né? A gente começa estruturando, começa realizando esses eventos, para futuramente a gente ter condições de buscar algo maior. E a gente tem pessoas ao nosso lado, pessoas que gostam do esporte, que incentivo, que tenho certeza que com muita luta nós vamos conseguir realmente resgatar, colocar o esporte de Bambuí como merece. E tem uma parceria grande aqui com o presidente Petrônio da EIB, né? Que também, na sua administração, está buscando melhorar a cada dia mais. Isso, sem dúvida o Petrônio é um grande apoiador, não só ele, mas toda a diretoria da EIB, desde o início aí, essa parceria. Deixou bem claro que vai colher muitos frutos, então eu acredito que a gente vai, juntos, a gente vai trazer muitos benefícios para os esportistas da nossa cidade. Muito bem, parabéns, Edson, pelo apoio aí ao esporte, você como vereador também atuando na Câmara Municipal, em prol do esporte, que é saúde, é vida, é lazer, é educação também. Sem dúvida, e também agradecer a todos que estão envolvidos com essa primeira Copa Centro-Oeste. Vocês conversaram aí com o Firmino Júnior, que é um grande apoiador. Nós estamos tendo aí o apoio da Federação Mineira e do deputado Marcelo Aro, que desde o início também demonstraram um grande interesse em estar ajudando, em estar apoiando, porque viu que são pessoas sérias que estão à frente do esporte da nossa cidade. Então, eles vão ser um amparo muito grande para a gente. Agradecer ao Anderson Miguel também, que está fazendo parte desse apoio a essa primeira Copa. E, sem dúvida, a Associação Esportiva Bambuiense, um todo, que está nos proporcionando, porque sem eles a gente não conseguiria realizar esse evento. E também, desde já, que estamos iniciando hoje, mas desde já, agradecer a todos os representantes das equipes, a todos os atletas que estão envolvidos, que sem dúvida é aqueles que vão abrilhantar o evento. Ok, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Com a imagem e edição de Sérgio Rosa, Fabio Williams para Bambuiensews.